Oi, gente! Bem-vindos a mais um passo a passo aqui do canal. E o vídeo de hoje tá super rápido, eu só vou mostrar pra vocês aqui como eu faço um arremate que fica super flexível no tricô. Eu já vou começar mostrando aqui pra vocês como que ele é, ó, dos dois ladinhos. E que ele abre bastante, gente, olha aqui, tá vendo? Aqui em cima foi onde eu arrematei, aqui embaixo foi onde eu comecei o trabalho. E olha só como ele abre, gente, ele fica super flexível de verdade. Às vezes a gente faz alguns trabalhos tipo polaina de tricô, meia e até blusas. E o arremate, né, quando a gente arremata fica muito apertado e fica machucando. Então, esse arremate aqui, ele fica super bom pra gente tá fazendo nesse tipo de trabalho. Antes da gente colocar a mão na massa aqui só, então eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se tu ainda não tá inscrito. E se tu puder também me deixar um like nesse vídeo, tu vai me ajudar muito a divulgar o meu trabalho aqui no YouTube. E se tu te inscrever no canal, tu vai ficar por dentro de todas as dicas que eu tenho trazido aqui pra gente toda semana. E agora que eu já dei esse recadinho super importante, bora lá pra gente começar essa aula. Tô aqui com todos os pontos na agulha de tricô. E a primeira coisa que a gente vai fazer pra iniciar aqui esse arremate flexível é um ponto em meia, tá? Vai ser o início aqui do trabalho do arremate. Então, eu vou pegar aqui pela frente e vou fazer o primeiro ponto em ponto meia. E agora vai começar aqui a nossa sequência do arremate que é a seguinte. A gente vai fazer uma laçada, vou colocar aqui a linha pra frente, né, pra ser a laçadinha. E depois eu vou fazer um ponto em meia, ó, um ponto em meia. Pronto. E daí eu fiquei com o primeiro ponto aqui, a laçada e um ponto em meia. E agora eu vou derrubar o ponto do meio, que na verdade é a nossa laçada, por cima desse último ponto que a gente fez. Então, eu vou pegar ele aqui no meio, tá vendo? Vou pegar ele e vou derrubar desse jeito. Fiquei com dois pontinhos na agulha. E agora eu vou derrubar esse primeiro ponto aqui que a gente fez, por cima do último ponto que a gente fez. Então, eu vou pegar ele aqui, tá vendo? E vou, opa, e vou derrubar ele aqui, ficando com apenas um ponto na agulha. E agora é só a gente repetir esse processo, que começava com uma laçadinha aqui em meia, desse jeito. E depois faz um ponto em meia. Fiquei com a laçada e o ponto em meia e vou derrubar a laçada primeiro, tá vendo aqui? Por cima do último ponto que eu fiz. E esse ponto aqui lá, que ficou do outro arremate, a gente vai passar por cima também do último ponto que eu fiz. Agora, tudo de novo, gente. Uma laçadinha, um ponto em meia e daí derruba o ponto do meio aqui primeiro, que é a laçadinha, né? Derruba aqui por cima. Deixa eu pegar, às vezes ele fica meio apertadinho, é normal. Ó, vou pegar só ele aqui e vou derrubar aqui por cima. Depois eu pego esse primeiro aqui que tá na agulha e derrubo por cima do último que eu fiz. E tudo de novo, é só isso, gente. Uma laçadinha, um ponto em meia, derruba aqui o ponto que tá no meio, depois derruba o ponto lá, que foi o primeiro que a gente fez. E tudo de novo. Uma laçadinha, um ponto em meia, derruba o ponto do meio e derruba lá o primeiro ponto. Uma laçadinha, um ponto em meia, derruba aqui o ponto do meio e derruba o primeiro ponto. Olha, gente, já tá ficando aqui o nosso arremate, tá vendo? Ó, depois a gente vai puxando e ele vai se ajeitando, tá? Então, é só seguir fazendo isso até lá o finalzinho da carreira. Uma laçadinha, um ponto em meia, derruba o ponto do meio e depois derruba aqui o primeiro ponto por cima do último que a gente fez. Eu vou seguir fazendo isso, então, até lá o finalzinho da carreira. Agora, já tô aqui no finalzinho da carreira, vou fazer com vocês os últimos pontos, ó. Derruba o do meio, derruba esse primeiro e agora a última vez. Faz a laçadinha, faz esse último ponto em meia e derruba o do meio e derruba este primeiro. E vai ficar só um pontinho na agulha. Esse que fica, como vocês sabem, a gente precisa só... Peraí, deixa eu liberar a agulha. A gente corta aqui, daí corta aqui o fio e passa aqui por dentro pra gente poder fechar o trabalho e ele não se desfazer. Desse jeito aqui. E pronto, gente, olha só. Esse daqui, então, é o arremate flexível que eu mostrei pra vocês e agora fiz com vocês aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica, que vocês possam usar aí em vários trabalhos. Aproveita e me conta aqui nos comentários em que tipo de trabalho tu pensou em usar aqui esse arremate. Eu vou testar ele em blusas, porque quando a gente faz ali a blusa, né, em cima, geralmente fica bem apertado ali acima do seio. Então, eu vou testar. Depois que eu testar, eu volto e conto também pra vocês como ficou essa dica ali aplicada em blusinhas, regatas e croppeds. E hoje eu vou ficando por aqui, beijinhos e até o próximo vídeo.